Fala galera, tudo bem com vocês? Sou a Amanda Téia e estou aqui para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma canjica cremosa, deliciosa e muito fácil. Então é isso, bora lá acompanhar? Então gente, a canjica está de molho assim na água desde ontem à noite. Umas 10 horas eu coloquei, agora são 2 horas da tarde eu vou começar a fazer ela e ela ainda está de molho. Eu acabei de trocar a água na verdade, mas ela está bem molinha e já está cheirando. Agora eu vou abrir o coco, porque eu vou fazer ele natural e bater ele no liquidificador. Consegui com muito custo abrir, aí eu vou derramar a água dele primeiro, né? Depois eu vou abrir ele. O coco já escorreu, eu vou abrir ele agora e enquanto isso eu vou pôr a canjica para cozinhar. Aí eu coloquei já um pouquinho aqui de água e já liguei o fogo e vou colocar ela. Gente, é a segunda vez na vida que eu faço canjica. Não sei se vai ficar bem, né? Só um minutinho para eu colocar esse resto na panela. Pronto, já tampei, ó, já está no fogo. Quando ela começar a pegar pressão, eu vou contar os 30 minutos. Já coloquei o coco aqui, agora eu vou bater ele. Se precisar de mais, eu corto mais, sobrou isso aqui. Deu 145 gramas de coco raro. Pode ser uns 140 e 5, na verdade, 150. Fica a seu critério. Eu coloquei só para saber mesmo. 30 minutos. Desliguei agora o fogo. Pronto, a canjica está pronta. Vou colocar 200 ml de leite de coco. Eu já mexi. Aí eu vou colocar o leite condensado agora. Acabei de ligar o fogo bem baixinho. Aí eu acrescentei o leite condensado. E agora eu vou colocar o leite. Um pouquinho de leite. E agora eu vou colocar o creme de leite. Eu coloquei no congelador e ele fica assim, pequeno. É assim que fica bom. Porque aí ele sai todo. Saiu todinho. Vamos mexer. E eu vou colocar mais leite. Eu coloquei a quantidade da caixinha do leite condensado. E agora eu vou colocar mais leite. Acrescentei 3 medidas dessa caixinha de leite condensado. E aí, a canjica ficou no topo. Tem gente que coloca 1 litro, né? Então foi 1 litro praticamente. E agora eu vou colocar o coco que eu triturei no liquidificador. E agora vamos mexer. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de canela. Eu não tenho canela em pau. Se você quiser colocar aí, cravo. Então eu vou colocar a canela normal. Só um pouquinho, né? Perceberam? A canjica tá pronta. Quando eu terminei de colocar os ingredientes, né? Eu deixei ela em fogo médio. Fui mexendo de 2 em 2 minutos. Pra ela não ferver. E eu deixei ela assim agora. Vou só pôr a tampa aqui pra não esfriar muito rápido. E é isso. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita da canjica. Se inscreve no canal. Deixa o seu gostei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tentou fazer, me marca no Instagram. Vou deixar o meu Instagram... Vou deixar o meu Instagram aqui também. Se você quiser seguir lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!